Aqui pessoal o motor, conseguimos resgatar. Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui a dificuldade que é para se ter água em alguns locais que se tem sítio, você cava um poço ou você pega a água dos rios ou dos igarapés e aí aqui no meu caso eu tenho uma bomba no rio, no rio Angelim, fica a 200 metros de distância e aí eu coloquei essa bomba aqui no rio e quando eu cheguei hoje eu me deparei com um rio assim, o rio está alagado, totalmente alagado, olha isso, alagou tudo e a minha bomba, o motor, motor bomba, ele está no pé desta árvore ali submerso, está totalmente submerso o meu motor bomba. E fazer o que? Agora eu tenho que esperar a água baixar, olha isso, a mata está toda alagada, vou ter que esperar baixar para tirar ele aqui, se está fundo. Olha aqui pessoal, como está isso, totalmente alagado, o rio continua enchendo, estou aqui e estou vendo que ele está enchendo cada hora mais e eu muito preocupado aqui com o motor que está ali, totalmente submerso, está enchendo mais, então eu vou me retirar, está enchendo cada vez mais. O caminhãozinho veio trazer as telhas aí e atolou bem aqui na frente da chácara, só estão colocando ali um dunster para puxar, por aqui ó, já estourou o pneu e o dança vai tentar puxar aí. Bora! Bora! Puxou mais o rio, agora o bicho pegou. Ei, Rob, rapaz encheu demais, hein? Pelo amor de Deus! Está gelada, Rob, meu Deus do céu, olha aí. Não baixou nada, Rob, ela fez se aumentar. Está ouvindo esse barulho? Está ouvindo esse barulho? Não. É o que? Uma cachoeira? É nada, água desceu. Estou indo aqui, resgatar o motor que está embaixo da água. Olha isso. Correu o risco de perder o telefone, né, Rob? Olha lá, meu amigo Rob está ali e o motor está ali. E agora vou ter que desligar. Fica aí. Eu trouxe a 10 e a 11. Fica com uma só. Vai parar no bolso? Agora, como nós só estamos em dois, eu vou ter que ajudar ele e vou ter que ir lá. Depois a gente mostra o motor aí. Aqui, está tudo alagado o rio. Olha isso aqui. Olha ali, gente. O motor lá, ó, estava submerso mesmo lá, ó. Oh, meu Deus. Olha lá. Está bom, Rob? Aqui está meio ruim de ver com o sol estar lá para cá. Tranquilo. Está aqui, pessoal, o motor. Conseguimos resgatar. Coloca esse balde. Calma aí. Ta-ta. Ca-ta. Agora! Aqui pessoal, estou voltando aqui no rio depois da enchente, olha aí as poças d'água que ainda tem, então aqui era o caminho onde eu passei com água pela cintura e aqui, olha aqui ó, aqui é onde eu vinha e subia por aqui ó, eu subia aqui, ali o motor estava em cima daquele tablado, dali para baixo ainda é bem fundo ó, olha aqui, dá para ver aqui a marca aonde a água chegou, aqui na árvore, em relação lá embaixo, isso aqui estava tudo alagado, quando eu girei assim o telefone, para lá estava tudo alagado e era daqui, deste local que eu fiz, que eu fiz a gravação, para lá assim ó, meu amigo estava lá e ali passava outra mangueira naquela furquilha e aqui ainda tem aí uns 30 centímetros de água aí para baixo, o motor estava parafusado aqui em cima, por isso ele não foi embora. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês gostaram, deixe o seu like, se vocês não são inscritos, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e o meu muito obrigado.